Com a correria do dia a dia, muitos empresários acabam cometendo erros na gestão financeira do negócio. Quer saber como evitar esse problema? Fique ligado que depois da vinheta eu te conto. Seja bem-vindo, meu nome é Wagner Carvalho e esse é o Sebrae Talks, o canal de conteúdos do Sebrae. Esse é o nosso espaço para debatermos temas relacionados ao mundo dos negócios, dando dicas e mostrando como gerir sua empresa de maneira mais eficiente. Nesse vídeo, vamos falar sobre 5 erros que fazem as empresas perderem dinheiro. E no final do vídeo, temos uma surpresinha para você. Vocês ainda não nos acompanham no YouTube? Então aproveita agora, já clica aqui e se inscreve para receber materiais exclusivos para você. Agora, vamos apresentar os 5 erros. São eles. O primeiro erro é não ter e não desenvolver a capacidade de gestão. O segundo, muito comum, é não inovar. O terceiro é não conhecer o seu estoque. O quarto, não fazer o planejamento financeiro. E por fim, o quinto erro é não separar as despesas pessoais das empresariais. Vejamos. Sua empresa tem um bom modelo de negócio. Vende razoavelmente bem. Mas isso não é suficiente para mantê-la no mercado. É necessário o empresário ter uma capacidade de aprendizado, de adaptação. Está apto a se relacionar com outras empresas, a mudar de rumo, a se reposicionar quando necessário. O empresário precisa ter a capacidade de demitir um funcionário, por exemplo, e saber tratar uma crítica encaminhada pelo cliente ou até mesmo pelo colaborador. Essas características fazem parte da gestão do empresário. E não ter ou não desenvolver certamente irá pactar no sucesso da empresa. Então a primeira dica é busque se manter atualizado, aprimorando sempre sua capacidade de gestão. Vamos para o segundo tema. Investir em inovação é algo essencial para a empresa, independentemente do porte. É algo que o objetivo é manter sua empresa ativa e competitiva no mercado. Não há uma única forma de fazer inovação. O que não pode é ser uma ação isolada, necessário uma ação contínua no processo, envolvendo toda a equipe, utilizando ferramentas e tendo persistência. Mas afinal, inovação é algo arriscado? A história mostra que não. Empresas que inovam permanecem muito mais tempo no mercado de forma competitiva. Além do mais, risco faz parte do processo de gestão. É necessário ter foco em superar todas as etapas para obter resultados concretos. Afinal, inovar é fazer. Arriscado mesmo é ver seus concorrentes inovando, criando novos produtos, ofertando novos serviços e você apenas observando, perdendo faturamento para outras empresas. Então, nossa segunda dica é, planeje a inovação na sua empresa. Não se mantenha estagnado. Vamos agora para o terceiro erro. Estoque. É um tema que deve ser acompanhado de perto. O controle de estoque tem como finalidade informar o número de itens disponíveis dentro da loja e o quanto de dinheiro eles apresentam. Apesar de ser uma tarefa básica, poucos empresários fazem. Isso acarreta em furo de estoque, gerando prejuízo. A falta de controle de estoque pode acarretar em diversas consequências para a sua empresa, como a falha de mensurar se o consumo está ou não de acordo com as necessidades, a possibilidade de desvios, impacto nas vendas e produtividade dos funcionários. Tanto o estoque em excesso como a falta dele pode acarretar em perda de dinheiro. No primeiro caso, o investimento não tem retorno. E no segundo caso, oportunidades de vendas são perdidas. Por isso, nossa terceira dica é controle bem seu estoque. Controle as entradas, as saídas, projeções. E o uso de um software pode ser útil no processo. Tá gostando desse conteúdo? Então aproveita e deixa o like aqui no vídeo. Vamos agora para o quarto erro. Não fazer o planejamento financeiro. Administrar é algo que exige tempo, dedicação e conhecimento. É comum vermos empresários pulando etapas, não dando a devida atenção para a análise do cenário em busca da melhor solução para o problema financeiro. Negligenciar o planejamento financeiro pode te fazer perder muito dinheiro. Não basta acompanhar os indicadores. Se você não souber quais resultados são bons ou ruins para a sua empresa. Por isso, o planejamento financeiro é fundamental. Uma empresa que não sabe onde quer chegar, dificilmente saberá qual decisão certa a ser tomada. O planejamento financeiro é desenvolvido fundamentalmente por meio de projeções e com a estimativa mais aproximada possível da posição econômica financeira esperada. Ou seja, quando você pula essa etapa, corre o risco de navegar sem rumo, sem projeção e não enxergar para onde está indo a sua empresa e, consequentemente, o seu dinheiro. Portanto, nossa quarta dica é não deixe sua empresa sem um direcionamento e um posicionamento de onde você quer chegar. Vamos agora para o nosso quinto erro, que faz muito empresário perder dinheiro. Não separar as contas pessoais e empresariais. Existe o seu dinheiro e o dinheiro da sua empresa, mas misturar em uma coisa só é um erro muito comum no mundo dos negócios. Basta um pequeno descuido e as contas pessoais e as contas da empresa se tornam uma coisa só e aí o estrago é grande. Esse é um erro grave que dificulta o controle financeiro da sua empresa, desde a gestão dos materiais até o fluxo de caixa. Aqui no Sebrae Talks tem um vídeo que detalha como separar as despesas pessoais das despesas da sua empresa. Lembra daquela surpresinha que te falei no início do vídeo? Pois é, preparamos um material exclusivo para você. Basta clicar aqui na descrição e aproveitar mais do que o Sebrae pode te oferecer. Ainda ficou com alguma dúvida? Então deixe seu comentário que responderemos. E deseja mais conteúdo empresarial? Não perca tempo, se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau, tchau!